Covú, Covú, Covú. Ah, Oscar nem era o pai dele. É, ele só o adotou. E aí, Vitane? Cadê o pequeno cupim Covú? O escolhido. Nunca, cadê o Covú? Você deixou ele sozinho lá fora outra vez? Ah, é cada leão por si lá fora. E o pequeno cupim tem que aprender as suas lições. Mamãe vai ficar brava. Ela mandou você vigiar ele. Não interessa. Eu devia ser o escolhido. Eu sou o mais velho, o mais forte, o mais esperto. Eu podia ser o chefe se ela me desse uma chance. Tá certo. Por que não disse pra ela isso? É? Não duvide que eu diga. Ah, é? Tá aí sua chance. Mamãe? Mamãe! Mamãe! Oi! Mãe, eu caçei os ratos pro seu jantar. Eu deixei eles... Eu deixei... Tudo bem. Tchau! Tchau!